Amigos ligados no sexto round, está no ar a nova edição do podcast, a sua resenha eventual agora sobre esporte de combate, né? Porque hoje não vamos falar exatamente sobre MMA, mas o personagem principal transcende essa diferença de modalidade, né? Estou falando sobre Mike Tyson, o homem de ferro que deve voltar às atividades aos 53 anos. E para analisar essa baita notícia, temos ele aqui, Lucas Carrano, meu amigo de longas jornadas, esteve comigo durante todos esses anos, jornalista, ex-diretor de marketing do Brave. Como vai, querido? Bom, fala Renato, fala galera do sexto round, prazer enorme estar aqui, fazer parte desse momento que a gente abre um pouco o leque também. Acho que as circunstâncias extraordinárias demandam medidas extraordinárias e, como você falou, não é um personagem qualquer, né? O Iron Mike é, sem sombra de dúvidas, um cara que vai muito além do boxe e moldou e forjou uma geração inteira de atletas de combate. Tem uma relação longa até com o MMA também e vai ser um prazer estar aqui pra falar um pouco sobre isso, inclusive com o nosso convidado, que eu não vou estragar ainda, né? Vou deixar se apresentar, mas já deixo aqui também meu forte abraço e registro aí a honra que é poder participar desse podcast na companhia dele. Ah, e o convidado é de gargo e elegância, eu falo de Eduardo Orrata, rapaz, meu colega de transmissões na ESPN Brasil, a gente comenta MMA lá, o Orrata também é o comentarista de boxe da casa, ex-editor do Painel da Folha, também escreveu a biografia do Anderson Silva e tá aqui pra falar sobre o que ele mais conhece, que é a nobre arte boxe. Orrata, muito obrigado pela presença. Renato, eu é que agradeço estar aqui com você, com o Lucas Carrano, obrigado por abrir esse espaço pra poder falar um pouco sobre esse retorno do Mike Tyson que vem chamando tanta atenção. Eu treino, eu comer e eu dormo. Orrata, você que tem o boxe aí no seu sangue, né? Acompanha esse esporte como poucos no Brasil. Eu quero te perguntar, o que que seu feeling de jornalista, né? Que acompanha tanto tempo, diz sobre o adversário do Mike Tyson? O que a gente escutou nos últimos dias, ó, Shannon Briggs, ex-campeão mundial de boxe, né? Peso pesado, é o famoso Let's Go champ, né? O cara que perseguiu o clítico aí de forma bizarra durante tanto tempo. Você tem a escolha óbvia, né? Evander, The Real Deal, Holyfield, o maior rival histórico do Mike Tyson. O Mike Tyson que disse o nome do Holyfield, né? E o Holyfield, quando entrevistado, disse que toparia, seria uma honra e tal. Hoje em dia eles são amigos. Seriam as duas escolhas mais óbvias, né? Vindas do boxe. Dois ex-campeões mundiais, o Shannon Briggs tem 48, o Mike Tyson, como eu já disse, 53 e o Holyfield é mais velho, tem 57. Agora tem duas opções também vindas do mundo do MMA. Tito Ortiz, que nem striker é, né? Um wrestler, ex-campeão do UFC, que tá com 45 anos. E agora o Vanderlei Silva, de 43, que é um striker, vem do Muay Thai, ex-campeão do Pride, que tem uma ligação ali com o Bare Knuckle Fighting Championship, né? Aquele evento de boxe sem luvas, e que a proposta foi de 20 milhões de dólares pro Mike Tyson pra ele fazer essa luta sem luva com o Vanderlei Silva. Esses são os quatro principais concorrentes. Eu fiz até um post lá no Instagram do Sexto Round apontando isso. Desses quatro aí, quem você acha mais provável e se tem algum outro nome fora desse grupo que você acha relevante citar? Olha, do ponto de vista estritamente de marketing, eu acho que faria total sentido uma luta entre o Tyson e o Evander Holyfield. Até por conta de todo o histórico que eles já têm, aquela famosa luta da mordida na orelha. Eles acabaram virando amigos, como você apontou. Então eu acho que essa é a luta que a mídia ia comprar de maneira mais fácil. E que já capturou a imaginação, até de quem acompanha o boxe ao passant. Não é aquele cara que segue, que assiste toda a luta. Mas o público comum já chamou a atenção dele essa possível terceira luta. Você acha então que o Holyfield é a opção número um, considerando o custo, considerando o histórico. Se for possível fazer a luta com o Holyfield, é o que eu acho que eles vão perseguir? Eu acho que sim. Eu acho que financeiramente seria uma luta que as pessoas pagariam pra assistir. Fora todo o espaço que ia ganhar na mídia. Então eu acho que, em termos financeiros, é a luta que realmente faz sentido. E até pros dois. Eles acabaram virando inimigos uma época, depois refizeram o relacionamento. Seria um jeito mais feliz de terminar essa série de duelos entre eles. Ô Rata, imaginando que o Holyfield não esteja disponível, não cheguei no preço, alguma coisa assim. Pro pessoal que não acompanha tão de perto o boxe. O Shannon Briggs, quem que ele é no meio do boxe? Ele é um campeão respeitado? Ele foi ou é um grande lutador? Ele seria um rival à altura do Mike Tyson? Pelo menos do ponto de vista de currículo, de histórico? Olha, o Shannon Briggs, ele não é tão conhecido como o Tyson. Não é tão conhecido como o Holyfield. Eu acho que o Shannon Briggs é inferior aos dois. Só que tem uma coisa. Ele, durante uma época, ele foi reconhecido como o verdadeiro campeão mundial dos pesados. Ele foi o campeão linear. O que é isso? Ele bateu o Foreman, que havia batido o Michael Murer. E se você fizer uma... Você consegue traçar a linha genealógica até o primeiro campeão mundial dos pesados. Então, assim, historicamente, o Shannon Briggs é uma figura importante, sim, no mundo do boxe. Mas eu acho que pro público, nem tanto. Ele tem o carisma dele, né? Ele faz aquelas zoeiras, ele persegue os outros, faz piadinha. Assim, pro mundo do MMA, o pessoal que não tá acostumado com boxe, ele tem um meio que do Henry Serrudo, assim, né? Do constrangimento, de se botar em uma situação, entre aspas, humilhante pra aparecer. Não tem um negócio desse, Sorrado? É, ele é, assim, o Shannon Briggs, ele é muito bom de marketing desde o comecinho da carreira. Ele é bem falastrão, chama atenção, mas, assim, na minha opinião é de um jeito que eu, a mim, particularmente, não agrada. É de uma forma um pouco grosseira, mas ele chama atenção, sim. Isso aí pode ajudar nas vendas de um eventual pay-per-view, por exemplo. Ele é um pegador, sim, só que é um lutador também muito... Ele não é tão resistente, ele não tem a durabilidade de um Evander Holyfield, por exemplo. Então, assim, eu acho que, como adversário pro Tyson, o Holyfield seria melhor. E também eu acho que o Briggs, ele não tem tanto coração como o Holyfield. Assim, então, em todos os aspectos, eu acho o Holyfield melhor do que o Briggs pra essa luta, pra esse eventual retorno do Tyson. Ô, Carrano, te perguntar, agora, você acha também que as melhores opções pra esse retorno são as opções vindas do boxe? Ou você acha que cruzar, né, os mercados, trazer alguém do MMA poderia, de alguma forma, expandir esse tipo de publicidade ou não faz tanto sentido? Sincera e honestamente, como dificilmente essa luta vai ter um apelo esportivo muito grande, então, talvez, o Briggs, assim, ele pode ser um bom coadjuvante pro Tyson, mas é um cara que não vai ter tanto, não vai chamar tanta atenção. Seria o Tyson chamando o público por si só. O Holyfield, não. Ele é um cara que tem, até pelo episódio da Mordida na Orelha, etc e tal, e por ser um grande campeão, que marcou a época ali também, ele, que transcendeu a barreira do boxe, né, que eu quero dizer, ele também, acho que seria, apoiaria de forma melhor, assim, dentro do aspecto, né, de marketing, tudo que é, obviamente, uma luta que envolve aí um atleta que já tá, né, aposentado há décadas, que tem, já tá mais próximo dos 60 do que dos 40. Então, eu acho que dentro do boxe seria, sem sombra de dúvida. Se a gente for pegar alguém do MMA, teria alguns nomes, eu acho que não só os que foram ventilados, algum outro, eu te torti, sinceramente, não tem muita lógica, né, assim, não seria algo que... Não é isso, Carrano, dá uma moral pro bad boy de Huntington Beach, pô, tem um punch pesadíssimo, vai matar o Tyson. Com certeza, vai matar. E aí, assim, não tem tanta lógica, o Vanderlei também, obviamente, não é um trocador tão polido, assim, não é um boxe, é um cara... Mas se fosse no Bare Knuckle, por exemplo, essa aí uma coisa muda um pouquinho de figura. Ainda assim, como é só boxe, ele ficaria refém, assim, mas não tem nenhum atleta fora do boxe que vai conseguir fazer frente ao Tyson com 53 anos. Isso não vai ter muita conversa, mas poderia gerar um certo apelo por poder fazer esse crossover, né, entre as comunidades que se confundem, mas também tem muita gente. Acho que à medida que o MMA foi se desenvolvendo, ele desgarrou um pouco, né, então você tem... é uma galera que é mais purista do boxe, você tem gente que já começou a gostar de esporte de combate pelo MMA. Se você pensar aí em super lutas de cada um desses universos, se você combinar isso, dá pra fazer um bolo legal. Como eu até já expressei minha opinião, eu queria perguntar pro Rata a opinião pessoal dele, e ele, como um cara que é muito mais também do universo do boxe, que vai ter uma percepção melhor da indústria do boxe, né, do que nós teríamos, é como que é vista essa possível luta. O que você avalia, acompanhando aí a repercussão no mundo do boxe recentemente, se o boxe reagiu a essa possível luta aí do Tyson, esse retorno dele ao shape e ao sim. Olha, Lucas, a recepção, essa ideia foi... tá muito dividida, muito dividida mesmo. O pessoal da mídia, os colunistas, são contra, porque eles falam que isso aí não vai levar a lugar nenhum, estão citando eventual risco de saúde. Por outro lado, o Conselho Mundial de Boxe já se antecipou e falou o seguinte, olha, é possível sim que o Tyson consiga ser ranqueado entre os 15 principais aí, entre os 15 primeiros do ranking, o que já abriria espaço pra ele disputar o título mundial, inclusive o Maurício Sulaiman, que é o presidente do Conselho, falou, Tyson foi o mais jovem campeão Mundial dos Pesados, ele pode ser também mais velho. Pra mim, a opinião... Sulaiman não vai ficar pobre se isso acontecer também, né, o Rafa? Não, claro, porque ele vai ganhar o FII dele, do Conselho Mundial de Boxe, isso aí vai ser muito importante pra entidade. Agora, a minha opinião pessoal, essa luta vai ter relevância histórica? Não. Eles vão ser os mesmos do auge? Não. Eu espero que eles voltem? Não. Mas eu vou assistir? Com certeza. Com certeza pagaria pra assistir essa luta. Só uma coisa, eu só não vou confundir entretenimento com evento esportivo. São coisas diferentes. Ô, Rada, deixa eu te perguntar aqui, faz uma contextualização histórica de quem é o mais... Entre os grandes da história, né, se você pegar os maiores pesos pesados de todos os tempos. Onde tá o Mike Tyson e onde tá o Holyfield, na sua opinião? Talvez entre os 10 melhores, ou talvez entre os 15 melhores. Tyson, o problema dele, aliás, a característica, na verdade, foi que o reinado dele foi muito forte, mas durante um tempo mais curto. Mas eu te digo o seguinte, na noite que ele venceu o Michael Spinks pra unificar todos os cinturões, ele tinha todos os de entidades, e o Spinks era o campeão pela... segundo a The Ring Magazine. Naquela noite, ele ia dar trabalho e talvez vencesse até o Muhammad Ali. Ele foi perfeito naquela luta. Aquela versão do Mike Tyson, né? Exato. Ainda assim, o auge dele foi muito curto pro meu gosto. Eu acho que o Holyfield conseguiu mais feitos durante a carreira do que o Tyson, estaria até à frente do Tyson, estaria melhor posicionado no ranking dos melhores pesados de todos os tempos. É interessante. Você acha que é aquela história, né? Se o Kajamato tivesse vivido mais uns 15, 20 anos aí, você acha que o Tyson, o lance do reinado do Tyson teria sido um pouco maior? Com certeza. Com certeza absoluta. O Tyson acabou, ele começou a se desviar um pouquinho do caminho que tinha levado ele ao sucesso. E, inclusive, quando ele demitiu o Kevin Roney, que era o técnico que tinha sido ensinado pelo Kajamato. Então, assim, ele foi no piloto automático. Aquilo que ele já tinha aprendido foi o suficiente pra ainda levar ele durante algum tempo. Mas eu acho que se ele tivesse continuado com o Kajamato, se o Kajamato não tivesse morrido, se o Kevin Roney tivesse continuado no corner dele, eu acho que ele teria ido muito mais longe e teria feito muito mais história. A posição dele, historicamente, teria sido muito melhor. Inclusive, eu acho que o Kajamato não deixaria ele começar a ser seduzido por noitadas, mulheres, más companhias, esse tipo de coisa. Então, eu acho que, de fato, teria sido bem diferente a história. Então, você concorda com aquela teoria que o Mike Tyson era uma pessoa quebrada, a história de vida dele é absolutamente devastadora. Um menino infrator, abandonado, foi preso 100 vezes antes do Kajamato abraçá-lo. Ele precisava desse comando, de uma hierarquia, de uma figura paterna. É, não só uma figura paterna, mas como uma figura que tivesse alguma autoridade sobre ele. Pelo que eu soube, os campos de treinamento do Tyson era ele que mandava no como que aconteceu o campo de treinamento depois que o Kevin Roney caiu fora. E antes, não. Ele era obrigado a treinar sério. Então, assim, esse foi um ponto muito importante na história do Tyson. Mais ou menos na época, depois, um pouco depois que ele venceu o Michael Spinks, o Roney foi sacado da equipe dele e a partir daí começou uma decadência. Não ficou muito claro imediatamente, mas já dava para perceber que tinha alguma coisa errada lá. Carrano, se a opção for por um lutador de MMA, considerando que o título, como eu disse, nem striker é, isso é um sinônimo de voucher, de vitória grátis para o Tyson? Ou nessa altura do campeonato, faturidade, integridade física pesa muito mais do que o desnivelamento técnico. Por exemplo, Tito Ortiz e Chuck Liddell nos seus auges se enfrentaram duas vezes e o Chuck Liddell nocauteou o Tito facilmente nas duas ocasiões. Mas, quando se enfrentaram já depois dos 40, o Chuck perto dos 50 e o Tito um pouco mais conservado, o Chuck caiu no primeiro soco que o Tito acertou. Você acha que, por exemplo, se ele for pegar Tito Ortiz, Vanderlei Silva e Mike Tyson tem uma diferença de 10 anos exatamente numa faixa etária complicada. Você acha que isso pode pesar ou a diferença de punch, de técnica no boxe é muito maior do que isso? A resposta básica e acho que a resposta certa para essa pergunta sempre é que não dá para se comparar de forma alguma a não ser que seja um vazio Lomachenko resolve começar a treinar ou já tem um background ali de Jiu Jitsu e migra para o MMA não dá para você dizer que o cara, se ele não tiver um recorde comprovado e testado no boxe durante muito tempo é outra modalidade, sabe assim? Pô, melhor que o cara seja de strike no MMA é uma coisa é trocar soco preocupado se o cara vai mudar de nível, vai entrar nas pernas, vai fazer alguma coisa e outra completamente diferente é aquele jogo de xadrez ali onde você tem 8, 10 opções ali para colocar golpes e basicamente é movimentação de perna, é entrada, enfim, é outra coisa completamente diferente que acho que o Tyson tem feito durante a vida inteira mas aí a gente vai fazer os pontos que é o que? Eu acho que a gente parte desse princípio de que não dá para equiparar como já ficou provado em múltiplas oportunidades e logo em seguida a gente vai colocando os poréns que vão diminuir um pouco talvez esse buraco o primeiro porém seria justamente a questão idade idade faz muita diferença principalmente quando o cara passa dos 50 anos a diferença de um atleta de 20 para um atleta de 30 ela não é tão grande assim embora ela exista um atleta de 53 para um atleta de 50 é diferente o tempo vai passando mais rápido o estado de decaimento do corpo humano ele vai se acentuando a curva vai se acentuando ao longo do tempo então dependendo do adversário essa diferença pode ser muito grande ele pode pegar um cara de 40 anos ele pode pegar um cara de 38 anos que aí é outra história é um profissional contra o aposentado além disso a gente ainda teria que ver uma outra coisa o desgaste porque tem isso também além da questão de ficar ali 20, 30 anos da vida tomando soco basicamente na cabeça e na linha de cintura que é o que ele fez em treino em luta etc então você tem a demência pugilística que é um negócio real você tem obviamente também todos os outros problemas físicos que o Tyson acumulou por conta da vida desregrada consumo de drogas falta de cuidar enfim alimentação uma porrada de coisa ele estava obeso recentemente acabou de voltar à forma então assim na idade que está isso cobra um peso então acho que isso vai trazendo um pouco mais pra perto minha opção ou minha opinião é de que talvez não seja suficiente e provavelmente não seria suficiente se ele enfrentar alguém no MMA ele vai nocaute vai fazer o que o Mayweather fez com o McGregor que era mais ou menos ali uma sabe é muito diferente é outro mundo ele vai ganhar não vou dizer ganhar a hora que quiser mas sabe dá luta mas não tem chance de perder agora que o buraco ele vai encurtando por conta desses fatores e cada vez que você acumular um fator em cima do outro essa distância vai diminuindo do que seria um Tyson no auge contra o Wanderlei Silva no auge o Tyson matava ele em 15 segundos ô Rata o que a gente pode esperar do Mike Tyson de 53 anos que não pisa num ringue a 15 porque assim vai ser uma luta de 5 rounds uma luta de exibição não é uma luta completa ele está claramente fazendo uso de testosterona ou ele conseguiu matar uma coisa chamada envelhecimento ele descobriu a fórmula da juventude e ele fez uma engenharia reversa e tem que ajudar a humanidade então é óbvio que ele está ele não criou o terceiro testículo é óbvio que ele está fazendo terapia de reposição de testosterona mas tem o lance das lesões tem o lance da idade às vezes a gente vê os treinos ele batendo ali fazendo uma anopla muito impressionante mas jogo é jogo treino é treino dá para esperar no boxe você já teve campeões mais velhos como o Bernard Hopkins o próprio Holly Field no MMA tem o Randy Coulthor tem o Dan Henderson a gente pode esperar em cinco rounds num tempo menor o Mike Tyson competitivo estando dedicado e treinando com 53 anos ou nem tanto o problema não seria nem você ele ter achado a fórmula da fonte da juventude ele teria que ter achado a máquina do tempo porque quando ele parou de lutar o Tyson ele já estava em franca decadência a última luta dele ele perdeu para o Kevin McBride que não era nada assim do outro mundo a gente teve sim lutadores fantásticos sei lá o George Foreman que foi campeão mundial aos 45 anos de idade Roberto Duran que foi campeão na quarta categoria de peso aos 38 o Weber com 37 anos também conquistou o título dos penas assim em cinco assaltos eu precisaria ver um pouco mais do Tyson porque os clipes que estão sendo divulgados eles são muito curtos dá para ele durante 30 segundos queimar muito parece um super herói exatamente em 15 minutos ele conseguiria manter esse ritmo e tem uma outra coisa manopla e saco de pancada não batem de volta e essa expectativa é parecida para o Briggs e para o Holyfield ou tem alguma diferença porque o Briggs estava ativo até pouco tempo e o Holyfield também lutou até mais tarde o Mike Tyson que realmente são 15 anos sem nada o Holyfield está há 9 anos só sem lutar mas assim eu acho que nessa 9 para 15 também não vai ter tanta diferença eu acho que eles vão até porque o Holyfield é mais velho tem 57 anos eu acho que isso acaba compensando um pouco eles ficam mais ou menos iguais o problema é que assim a gente não tem base de comparação a gente não sabe como é que o Tyson está hoje como é que o Holyfield está hoje o Shannon Briggs também depende muito de como o lutador se cuidou que tipo de vida ele levou depois que saiu dos rings quem tem a melhor genética o melhor médico exatamente a gente não tem uma visão tão clara assim do que pode acontecer Nabu Chorrata Mike Tyson vê a Shannon Briggs quem vence? Tyson Tyson e Holyfield Holyfield eu acho que o Holyfield tem a fórmula de como bater se eles brigarem se eles lutarem 10 vezes eu acho que 100 vezes eu acho que o Holyfield ganha 99 e o Shannon Briggs não tem um coração eu acho que o Briggs ele amarela se ele for lutar com o Tyson mesmo nessa altura do campeonato porra sem orelha Holyfield vence aí Carrano bom básico e tem um agravante no caso do Tyson que é o seguinte o estilo dele depende muito de explosão de velocidade e isso é a primeira coisa que o atleta perde você pode até falar nossa mas o George Foreman foi campeão aos 45 anos de idade só que ele nunca teve como principal qualidade a velocidade ele sempre foi um lutador de pegada claro o Tyson também vai ter pegada do Tyson vai desaparecer o problema é que o Tyson tinha uma tinha uma combinação ele tinha velocidade e pegada eu nem acho que a pegada fosse tão mais importante quanto a velocidade é que ele aliava essas duas características velocidade pra um peso pesado e a pegada e isso aí fazia levou o Tyson as principais vitórias dele e eu acho que nessa idade aos 53 anos ele já não tem mais essa a mesma explosão claro pra um vídeo que você vai divulgar sim mas pra 15 minutos de luta eu já não sei o Rata eu disse assim aqui no canal do Sexto Round eu disse que eu eu não teria interesse em ver por exemplo o Vitor Belfort e o Vanderlei Silva a essa altura do campeonato obviamente eu teria que ver porque eu tenho um canal falando sobre MMA eu sou entre aspas obrigado a ver e comentar mas se eu não tivesse um canal sobre MMA se eu fosse apenas um fã e tivesse que pagar pra ver o Vanderlei Silva e o Vitor Belfort hoje eu não pagaria eu de fato não tenho interesse eu acompanho a carreira dos dois eu assim eu tenho algum apego emocional aos dois são dois dos maiores lutadores que eu já vi etc e tal mas qual é qual é o meu ponto de vista a gente está vendo lutadores aposentados que não lutam em alto nível há muito tempo o Vanderlei Silva é um cara que já disse publicamente que tem 8 de 13 sintomas de demência pugilística é um cara que vem de outra época já foi nocauteado 7 vezes em competição e talvez dezenas de vezes dentro da academia o Vitor Belfort é um cara que historicamente fez uso de TRT de novo e de novo eles teriam que ambos voltar a fazer uso para lutar profissionalmente continuar tomando golpe na cabeça etc etc o risco que a gente corre porque o MMA é um esporte muito novo muito jovem então a gente ainda não tem lutadores de MMA de 60 70 80 anos eu temo ter uma geração de caras com essa idade com demência pugilística completamente degradados fisicamente e eu não gostaria que viesse acontecendo com o Belfort Evanderlei Silva então por mais que adaptassem regras e tempo a famosa liga das lendas que se diz no MMA eu acho que o MMA é um esporte tão voraz o boxe também é um esporte tão voraz que é infelizmente aquela frase é um jogo para jovens tem exceções tem o lance da quilometragem tem gente por exemplo o Randy Couture e o El Romero o Daniel Cormier são caras que foram campeões mais velhos estão em alto nível mais velhos mas são caras que iniciaram a tomar golpe traumático na cabeça depois dos 30 todos eram wrestlers então não tomavam pancada agora Vitor e Vanderlei porra tomam um chute na cabeça desde 16 17 18 anos então a quilometragem é muito grande como consumidor por exemplo vendo Royce Grace e Ken Shamrock eu não consegui ter prazer naquilo eu achei meio que assim morra não precisa sabe é desnecessário não me atrai como consumidor porém entretanto todavia eu te digo aqui eu quero ver a luta do Tyson contra quem quer que seja seja contra talvez não contra o Vanderlei porque a frase de que eu tenho praticamente demência pugilística me afasta dessa luta mas assim Tyson e Holyfield Tyson e Shannon Briggs eu quero ver eu pagaria pra ver e aí a minha pergunta pra você é o seguinte o Rata eu sou simplesmente um hipócrita é eu tô obrigado hein o Rata foi eu que falei o Rata que vai ter que se defender o Carrano odeio o Carrano a pergunta é será que eu sou uma contradição ambulante e o spoiler da resposta é sim eu sou mas será que eu tô mais animado pra luta do Tyson e não tanto com o Belfort e o Vanderlei Silva porque eu não acompanho o boxe tão de perto porque eu tenho uma distância pro boxe e o MMA eu sei eu tô vendo ali a vida o dia a dia eu vejo uma declaração do Vanderlei Silva falando enrolado pergunta longa e prolixa mas por favor me salva aí o Rata olha Renato eu assistiria Belfort e Vanderlei assistiria Holyfield Tyson tive curiosidade de assistir Royce Grace e Kenshin Hawk é me chamou de viadinho né o Rata disse que eu sou muito sensível quase como o Carrano diz um fruitscake não mas assim mas essa é uma defesa a você eu vou eu te digo o seguinte eu acho que Tyson e Holyfield seria um grande sucesso porque o ser humano ele é curioso por natureza por exemplo quando tem aquele acidente de carro que o carro um praticamente tá dentro do outro as pessoas falam ah não tô horrorizado tal mas você reparou que eles diminuem a velocidade pra ficar olhando outro exemplo quando ainda tava muito na moda revista masculina a gente via aquela atriz que durante a juventude foi linda maravilhosa posando aos 49 50 anos e era um sucesso de vendas também e o pessoal comprava justamente pela curiosidade eu acredito que esse é um fator fortíssimo mesmo é do ser humano isso então eu acho que isso motivaria as pessoas a assistirem Holyfield e Tyson provavelmente motivariam também Belfort contra Vanderlei e aí Carrano o que você acha? não cara eu tô no seu time da contradição eu só fiz aquela pontuação que a gente tem como obrigação moral sempre né trocar ali parpas publicamente mas tirando isso o exemplo mais cúnebre né dessa história que foi aquela luta do Bellator que teve Kimbo Slice contra Dada 5 mil luta do duplo óbito teve uma morte e meia né na luta cara foi tipo o Kimbo Slice morreu de verdade e o Dada chegou a ser declarado morto ali alguns minutos e foi ressuscitado então assim quase uma morte de .75 é um negócio horroroso e assim apesar disso houve realmente uma audiência grande na época a comissão do Texas chegou inclusive cara o Kimbo a gente fala isso assim até com uma leveza que eu não sei se tá correto não deveria a comissão o Kimbo tava treinando pra lutar quando ele faleceu né e ele ia lutar de novo e tal ele tinha sido pego por uso de esteroide suspenderam a suspensão dele deram uma liminar e a comissão do Texas já tinha licenciado ele e o cara morreu ou seja tipo assim essa licença sabe isso é mais do que motivo suficiente pra ir lá e caçar o comissionário e falar assim você tá louco como é que você deu licença pra um cara que morreu no quente de treinamento e não foi uma morte assim né não tava andando escorregou e caiu no negócio não ele morreu em decorrência de problemas de saúde mas houve essa curiosidade a gente acabou assistindo até por conta do trabalho a gente ia descobrir etc e tal então é essa incongruência natural acho que do ser humano e também da obrigação profissional né se você virar pra mim e falar assim você quer ver o Mike Tyson voltar a lutar eu vou te dizer não eu vivo bem sem nenhuma luta do Mike Tyson daqui até o fim do dia e se ele voltar a lutar e enfim fizerem lá o negócio eu provavelmente vou parar e vou ver a resposta é sim entendeu então é é aquele negócio pode parecer um pouco estranho mas acho que dentro dessa coisa faz sentido na verdade nesse podcast aqui só o Rata está encarando a verdade como ela é e nós estamos tentando sinalizar virtudes nos mostrar superiores sensíveis e e e do bem e na verdade só o Rata aqui é uma pessoa de verdade que encarga tem vergonha de você encarrando e de mim mesmo também Renato mas eu comecei eu falei em algum ponto do podcast que eu também acho que eles não devem voltar só que assim se a luta tiver disponível pra se assistir eu vou assistir falo isso mas acho que na hora na hora ali é o lance que você falou da curiosidade a gente é nós somos por natureza tudo que a gente não gosta de admitir mórbidos invejosos curiosos é verdade iris voriris as coisas são como elas são mas pra embalar aqui a última pergunta Carrano e o Rata vocês acham que o Mike Tyson voltar a lutar será um sucesso é um sucesso iminente aí depende quanto as pessoas vão pagar porque assim que as pessoas vão sintonizar pra ver o Mike Tyson voltando isso é uma certeza é quase um investimento livre de risco é garantido a questão é quanto vão pagar pode ser que botem 100 milhões no bolso do Mike Tyson e não valha 100 milhões mas pode ser que valha 50 40 mas o que as pessoas vão ver vão ver ele tá falando que vai fazer pra caridade não sei se ele vai doar tudo se ele vai receber uma parte vamos ver mas você acha que o sucesso do retorno do Mike Tyson vai esquentar esse circuito de veteranos essa liga das lendas vai estimular caras já aposentados a querer voltar essa é uma pergunta e a pergunta número 2 é isso daria certo ou é só com o Mike Tyson estamos falando de um indivíduo aí tem o poder do carisma da persuasão daquela personalidade um dos homens mais carismáticos da história dos esportes tipo se o Michael Jordan voltar a jogar basquete vai todo mundo ver o Michael Jordan mas será que se o John Stockton voltar a jogar vai todo mundo ver é uma coisa única do Mike Tyson ou é algo que pode virar moda vários outros lutadores já estão indicando que podem retornar além do Hollyfield e do Briggs o James Tunney o Lennox Lewis outros também o Lewis não ficou muito claro se ele tava brincando ou se ele tava falando sério e esse é um fenômeno que a gente já viu no passado Foreman voltando Larry Holmes voltando Roberto Duran que quase nunca aliás ele nem chegou a deixar na verdade então você cria um circuito sênior mas eu acho que isso não dura muito tempo isso aí e isso claro depende muito do nome de cada um não vai ser todo mundo que vai ser recebido pelas massas assim quem fez o nome na primeira carreira na carreira de verdade vai ter mais receptividade agora aos 40 50 anos eu acredito que além do Tyson outros lutadores podem também atrair público mas eu acho que esse vai ser um fenômeno de curta duração não é um negócio assim que vai durar pra sempre que vai existir um circuito até o fim dos tempos até porque ô Rato tem uma fila já pra pegar o Mike Tyson já tem uns 10 nomes aí querendo assim já tá virando o quarteirão se você for pensar e aí Carrano o que você acha acho que essa realidade pode pegar no MMA fazer regras adaptadas em vez de repente dois rounds de 5 minutos ou três rounds de 3 minutos não valer tipo cutuvelada mas aí já descaracteriza o esporte também não cara eu acho que isso aí vale pros atletas que são muito grandes como é o caso do Tyson no boxe como alguma lenda aí do MMA também que possa fazer mas assim depende muito mais da figura eu vou dar um exemplo aqui que é de uma outra modalidade pra mostrar que esse tipo de iniciativa embora haja interesse mas não é um negócio que se mostrou viável em modalidades que são economicamente muito mais estabelecidas do que os esportes de combate até o futebol durante muito tempo tentou fazer aquele futebol de sete só com lendas e tal o pessoal chamava de showball e tudo e não foi o negócio que pegou não conseguiu ter o retorno necessário pra poder ter constância ter essa linearidade que você tem no esporte normal porque a realidade é isso o esporte é uma coisa é o que é não dá pra gente lutar muito contra a natureza por mais que você consiga a gente já fez muito e vem fazendo muito prolongando carreira você tem hoje em dia atletas conseguem lutar até mais tarde mas chega uma hora que realmente não dá então eu acho que assim no caso excepcional tudo bem e aí você faz esses grandes eventos a maioria das vezes esse apelo de caridade também ele reforça mas como prática sistemática eu acho assim 100% inviável maravilha vamos embalar aqui o podcast essa semana meu querido Carrano muito obrigado pela companhia de sempre tem abraço da cobrinha hoje ou o tema não propiciou não então eu poderia mandar abraço da cobrinha pro Tito Ortiz e as entrevistas dele em inglês que são muito boas apesar de ser é engraçado que o inglês é a primeira língua dele mas ele fala como se fosse a oitava mas tirando e já que a gente mencionou ele poderia falar mas vou deixar hoje aqui em aberto até em respeito também a essa mudança de tema que tivemos e aí na próxima semana ou na próxima edição quando voltarmos a falar de MMA eu trago troféu Anthony Johnson apresentado para o Alexander Volkoz qualquer coisa que for aí a gente traz de volta para a galera um abraço para você para os ouvintes do sexto round e um especial para o Rata foi um prazer dividir aqui os microfones do podcast do sexto round com ele grande Rata meu querido muito obrigado pela gentileza de doar parte do seu tempo e espero que a gente possa se ver em breve numa transmissão do Belator assim quando passar essa pandemia desgraçada e os eventos voltem Renato eu que agradeço o espaço concedido aqui agradeço foi um prazer muito grande conhecer também o Lucas Carrano também estou louco para voltar a comentar o Belator mas nesse momento é muito muito importante a gente respeitar a quarentena porque não é brincadeira esse covid não maravilha um grande abraço a todos meus amigos o podcast agora já está nos agregadores já está no Google Podcast já está no Spotify tem outros também menores eu vou deixar todos os links aqui no primeiro comentário fixado então já tem mais essas opções para vocês ainda não está no Apple Podcast não sei porque essa demora mas parece que ainda está processando fechado grande abraço a todos e até a próxima edição it's all over